Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecante de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, 4x2 também. Daqui a pouco vocês vão descobrir porque eu disse 4x2 também. O seu canal preferido de caminhonete do YouTube, moçada. O pessoal está dizendo aí que é o canal preferido, está dizendo aí que está viciado. Tem gente maratonando nessa quarentena, moçada. Aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aonde tem uma quarentena feroz aí. O pessoal está maratonando o canal. Que beleza, né moçada. Então estamos juntos aí. E hoje eu vou responder uma pergunta no inscrito que me falou sobre trocar o cálcio de molejo, moçada. Aproveitando, moçada, tem uma Ranger aqui, vou mostrar esse serviço nela. Porque senão o Dimas fica descontrolado. Falando só de Hilux, beleza? Só que o Dimas ele é, ele é, é tritãozeiro. Daqui a pouco a gente fala da dianteira aqui, mas vamos aqui focar na traseira que o milionário já agarrou na orelha e já está fazendo o serviço, moçada. A gente removeu aqui, moçada, a sapata do freio traseiro para olhar aqui como é que está, mas está muito boa, está grossa ainda, então vai dar só uma limpada aqui e fechar novamente. E aqui, moçada, dá uma olhada. O cálcio, essa peça aqui, é um separador. Olha o capricho do milionário, passou um silicone aqui, moçada. Isso é um menino de ouro. Olha, eu não troco por nada nesse mundo desses meninos. Vê um menino de ouro. O cálcio aqui, moçada, separador de molas, certo? Cadê aqui na mão dele? Olha ele, milionário. Nesta longa estrada da vida. Olha o separador. Fica no meio das molas, correto? Vou mostrar como é que troca aqui, moçada. Vai lá, milionário. Vamos mostrar para o pessoal como é que faz a troca aqui, padrão águia automecânica. É fácil, cara. Faz assim. Não digo para você fazer em casa, moçada, porque é para você levantar o carro, né? E aí, para você levantar o carro, daqui a pouco explico para vocês, por que não dá para levantar em casa. Olha lá. Você pega uma espátula normal. Eu já comecei o seu serviço, eu não comecei a explicação. Encaixa ela aqui, né? Ela tem aquela ponta fendida ali, ó. Encaixa, tira o calço velho. Espera aí, meu milionário. Tem que colocar o cabão bem na frente do fight. Aí, moçada. Você colocou ali, tirou o calço velho fora. Desgastado. Certo? Coloca o calço novo. Você colocou aqui a espátula. Abriu, ó. Aí dá espaço para você fazer a troca. Esse aqui tem um separador, ó, que tem que tirar, não é igual da ralice. Ah, tá. Nesse caso de uma range, moçada, aqui em cima tem um parafuso, ó. Tem esse parafuso? Ele passa por cima ali, ó. Aí precisa tirar ele para que dê espaço para dar abertura das molas. Na frente, ó. Esse já está trocado, tá vendo, ó. Ele tirou, já colocou. Olha o calço novo aqui. Beleza, moçada? Então aqui ele vai colocar o calço agora. Mamão com açúcar, moçada, olha lá. Colocou. Encaixou, né? Ele tem um orifício ali, moçada. Tem um furo. Quem lembra da história do furo aí? Quem lembra da história do furo, comenta aí. Olha o flash neg ali, moçada. Ele deu o furo, ó. Ele resolveu lá, né, flash negra, então. Pronto. O mestre breque ali. Se o mestre breque não aparecer no vídeo, ele não dorme direito. Aí, moçada, colocou. Pega aquele separador ali. Que fica entre o parafuso e o molejo, ó. Encaixa. O parafuso passa por ele. Eu acho bom parar de filmar. Ele vai pegar o sargento ali, moçada, pra prender as molas, por causa do calço novo. Ficou mais alto, certo? Ele vai dar uma fechada assim, pra passar o parafuso. Beleza? Moçada, por que não dá pra você fazer isso em casa? Ele já chegou. Vamos mostrar aqui. Olha lá. Você pega o sargento. O sargento. Esse aqui a gente usa pra encolher pinça, moçada. Também de... A pinça de freio na hora da troca da pastilha. A gente usa o sargento aí. É aquele vídeo da troca da pastilha S10, né? Olha lá. Ele encolheu. Prendeu em cima. Apertou embaixo aqui. Aí é só encaixar ali o... O tubo. Isso só acontece quando a gente tá filmando, né? Quando tá filmando encaixa sozinha lá. Mas beleza lá, moçada. Ó. Milionária. O parafuso já apontou aqui, ó. A carinha dele aí, ó. Olha lá. Só apertar agora. Pegou uma catraquinha. Ó o parafuso já saindo ali, ó. Aí, moçada. Esse tubo no meio, o aperto se faz nele, tá? Olha lá. Aquele tubo que tá rodando ali, ó. Ele não tem problema nem o que ele roda. Ele tá ali só um calço de apoio. Pra quando o parafuso apertar, não fechar essa algema aqui. Que sem esse tubo no meio, quando você apertar o parafuso, ia fechar a algema. Ele tá ali somente pra dar um aperto. Então já apertou. Agora é só tirar o sargento. E tá feita a troca do calço no morejo na ranja. E na ranja, moçada, tem essa complicação dessa algema aqui. Mas na Hilux é bem mais fácil. Beleza? Ó. Trocou os dois lados aqui? Já trocou do outro lado? Não, vou trocar. Vamos lá trocar lá. Do outro lado, moçada. Moçada, por que que você não pode fazer esse serviço em casa? Porque você tem que levantar o carro. Você tem que erguer ele, certo? Se você botar o macaco aqui no chassis pra levantar, talvez você vai levantar muito até ele tirar a carga do chassis. E se você colocar aqui embaixo pra levantar, o macaco vai ficar mais fácil, né? Quando você troca o pneu, geralmente você põe aqui no chassis. Pra que você não perca o curso do macaco, o curso do macaco subindo, você não perca aqui no curso da suspensão trabalhando, que ela vai cedendo, né? Aí você põe aqui. Mas se você coloca o macaco aqui, a suspensão vai ficar com pressão e você não vai conseguir abrir as molas, beleza? Então tem que fazer numa oficina com um elevador. E o elevador, ou no chão, você tem que colocar o cavalete. Mesmo que seja no chão com cavalete, moçada, deixa eu passar aqui, milionário. Mesmo que seja no chão com cavalete, o cavalete tem que ser colocado no chassis. Porque se você colocar o cavalete aqui no eixo traseiro, acontece o mesmo efeito. Vai ficar com a pressão da suspensão em cima do cavalete e você não vai conseguir abrir o molejo pra trocar a peça. Olha lá, o Leonardo tá tirando ali, removendo o parafuso. Removendo o parafuso. Parafuso removido, moçada. Tem que remover o sargento agora, pra quê? Pra que possa fazer a abertura do molejo, ó. Remove o sargento. Deixa eu afastar aqui. E também eu acho que um sargento é meio difícil. Alguém tem um sargento desse em casa, né, pra fazer um fácil a você mesmo. Agora, novamente, é o mesmo procedimento. Com o auxílio de uma espátula, lá. Você pega uma chave de fenda, abre menor e fecha a espátula maior, mais grossa. E aí, encaixa ela aqui, abriu o espaço, você tira a peça velha, o cálcio antigo, que tá desgastado, fazendo barulho, rangindo, incomodando. Saiu a peça velha. Ali o alojamento dele. Olha lá. E aí, vem a peça nova, beleza, moçada? Ele vai pegar as peças ali. Então, pra fazer esse serviço, você tem que levantar o carro pelo chassi, tá? Tem que livrar a suspensão da carga. Essa aqui, moçada, é uma revisão light, de rancha. Trocar óleo e filtro do motor com pastilha. Vai trocar as pastilhas de freio, moçada. E o cliente reclamou de um barulhinho na dianteira. A parte de suspensão, moçada, tá tranquilo. Buxa, boa, amortecedor, bieleta, buxa de avisador, tá tudo tranquilo. Terminal, não tem folga, cá, direção, não tem folga. Então, onde seria esse barulho, moçada? Vou mostrar pra vocês agora. Olha aqui, essa é a pinça de freio. Tá vendo? Essa aqui é a pinça de freio. Nela, esses são os pistões da pinça. Quando você pisa no freio, o fluido de freio que vem pela tubulação, vem até aqui. E aperta e pressiona a pastilha contra o disco. Beleza, moçada? Então, vamos lá. Olha o barulho aqui, na pinça. Olha aqui, esse aqui é o pino da pinça. Dá uma olhada no barulho. Olha a folga. Olha. Imagina esse barulho agora aí, com o peso do carro em cima. E aqui na parte de cima também, moçada. Olha a folga. Tá vendo a folga aí, na tela aí, ó. Bem aqui, ó. Nesse aqui, moçada. Bem nesse lugar aqui, ó. Esse local aqui. Lugal. Mistura de local com lugar. Tá vendo a folga aí? Consegue? Pois então. Infelizmente, moçada, tem que tocar o pino de pinça. E tem que ser original, tá? E não tem, moçada, esse pino de pinça. A gente vai fazer o que? Vai dublificar ali com uma graxa. Uma graxa azul. Pra tentar dar uma medida paliativa, moçada. Na verdade, moçada, no começo do canal, eu fiz um vídeo sobre embuchamento de pinça. Esse vídeo aqui, ó. Onde eu mostro como é que embucha a pinça e troca os pinos. Não é F1000. Mas o procedimento é o mesmo. Aqui teria que ter feito isso. Embuchar as pinças e trocar os pinos. Como não tem pino novo pra colocar, não tem como embuchar. E se você coloca um pino que não é original, poucos dias tá batendo novamente. Então, vamos pedir essas peças pra ele, esses pinos. E aí, vamos trocar. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Uma ranger. O pessoal gosta de ranger aí? Ah, e por que que eu falei que era o BDM 4x2 também, moçada? Porque essa não tem tração dianteira. Olha aí. Somente a traseira. É um carro 4x2. Ou seja, não é traçada. Foi por isso que eu disse que era BDM 4x2 também. Câmbio simples. Não tem o carro do dianteiro. Não tem diferencial dianteiro. 4x2, moçada. Então, é isso aí, moçada. Garra na orinha desse like aí. Garra na orelha do like, moçada. Aí, moçada. Olha o calço que a gente vai instalar novo aqui agora, certinho. Vou colocar esse calço aqui. Lá no veículo. Milionário, toma aqui. Olha lá ele, moçada. Então, você abriu o bolejo. Encaixa o calço. Encaixou o calço. Pronto. Pode ser feita a remoção. Pode ser feita a remoção da espátula. Removendo a espátula. Aí ele vai colocar agora o sargento novamente para comprimir as molas. O fecho de mola, né? Comprimir o fecho de mola. Deixa eu dar o tubo aí. Olha, moçada. Tá vendo? O tubo, ele não tem rosco. Não tem nada por dentro. Tá vendo? Ele só de apoio mesmo. Para que a algema não amasse no momento do aperto. Coloca ele no meio da algema. Coloca ele no meio da algema. E aperta. Aí, moçada. Trocado. Remoção do sargento. E aí, mais um lado trocado. E agora é só repetir o processo na parte dianteira do mola. Beleza, moçada? Então é isso aí. E eu volto a afirmar, moçada. O da Hilux é ainda mais fácil que não tem aquela algema ali para desmontar. É só você colocar a espátula. Abrir um pouco. Abrir o espaço ali no fecho de mola. Tira o calço antigo. Está desgastado. Estala o calço novo. E fica chique no último grau. Beleza? É isso aí. Gostou do nosso vídeo? Gostou do nosso protocolo de trabalho? Traga o seu carro até aqui. Será um prazer fazer o orçamento para você. Hehehe. Tá boiudo. E para encerrar com grande estilo, como sempre, as gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de inscrever no canal e tocar o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tio Net está bombando. 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 Obrigado.